A combosa seletiva. Ah, o nosso parceiraço. Bispo. Bispo. É, o bispo catador. Ele está perguntando justamente isso. Qual é o veículo adequado para fazer a coleta para a compostagem? Menos caminhões compactos que misturam tudo orgânicos e recicláveis. Menos aterros. Nossa, o bispo é um parceiraço. Inclusive, é ele que faz a nossa coleta com a van, com a combosa dele. Na semana da compostagem foi ele também. Então, grandes geradores. E a Valentina aí, ó. A Valentina dentro da... Vamos pôr ela para reciclar. E ela tem um videozinho que ela pergunta, já assinou com a planta feliz? O bispo, na verdade, foi uma alternativa que a gente teve, que a combosa seletiva, ela faz um papel fundamental para a gente, porque antes mesmo da semana da compostagem, a gente já estava pensando, pô, os médios e grandes geradores, como é que seria, né? Pô, como é que a gente vai atender esse pessoal, já que, pô, a gente não tem um caminhão compactador para ir e vir, né? Pô, a gente pode pegar uma saveira, um carro com caçamba e tal, e fazer esse trajeto. Tá, mas, pô, vamos investir com isso e tal. E aí o Felipe da Elixo, lá de BH, falou, cara, entre em contato com esse rapaz aqui. É o bispo. O bispo foi um dos primeiros catadores reciclável de São Paulo. E ele tem uma história linda. E hoje ele tem duas, três vans para fazer esses serviços. Coleta ali. Então, são vans de cargas adaptadas internamente para facilitar a entrada de contentores e tal. E, bispo, vamos fazer um teste na semana da compostagem? Deu super certo. Tá certo que a gente usou contentores de 240, mas hoje a gente usa só de 120, porque é complicado você carregar, descarregar, o manejo disso, de repente um transbordo futuro ali. A gente não tem nada maquinado e tal. Não dá para levantar o contentor para o caminhão e bascular. E existe aí também na questão logística alguns entraves que o pessoal coloca ali. Falou menos o caminhão compactador. Mas é a exigência de ter o caminhão compactador. E isso eu já vi ser um impeditivo para várias iniciativas. Está totalmente errado. O caminhão compactador só vai destruir o resíduo orgânico para chegar um negócio que não dá para compostar. Exatamente. Esse tipo de coisa tem que ser mudado aí, essa parte de legislação. Essa lei precisa ser revista. Urgente. Urgente. E isso impede fazer a gestão de resíduos para uma cidade como em São Paulo. Como é que eu vou compactar um resíduo que ele sai da segregada, o cara separou na fonte, bonitinho. Você vai jogar num caminhão compactador, um resíduo nobre, que a gente considera um resíduo nobríssimo. O resíduo orgânico, você vai ter um produto de extrema qualidade. Você vai lá e vai misturar com outro resíduo, já virou um contaminante, já não serve para compostagem. E mesmo se for só resíduo orgânico no caminhão compactador, você tirou todo o churume ali, toda a parte nutricional ali. E para onde vai esse churume? Vai cair no rio uma baita quantidade de nutrientes, vai atrofizar o lençol fré, enfim. Eles querem compactar um resíduo que tem quase 80% de água, às vezes tem 90%. Faz sentido. E outra, aí vai gerar odor, vai gerar problema. Agora, se você faz um acondicionamento correto num contentor que vai estar fechado, que não vai ter emissão de cheiro, você não vai ter percolado caindo, o que a gente chama de percolado seria o churume, que muitas pessoas entendem, húmus líquido, biofertilizante, enfim. Você vai evitar isso. Então, você tendo um lugar acondicionado com a tampa fechada, por mais que aconteça um, sei lá, um desastre fenomenal, que capote e caia todos esses resíduos, pô, a gente não está falando de um contaminante, a gente está falando de um resíduo nobre, a gente está falando de um resíduo classe A2, que é o top do top. Você vai estragar, né? Então, não faz muito sentido. Então, não faz muito sentido. Então, não faz muito sentido.